Terceira ronda de evacuações que nós fizemos nos últimos dias. Temos trabalhado nessas evacuações por 10 dias agora, são 10 dias de operação desde que nós começamos. Ontem conseguimos chegar aqui a Zaporija com um grupo de 174 pessoas que saíram de asobstal, a siderúrgica, perto de Mariupol, mas também pessoas que estavam atrapadas em outras áreas de Mariupol, na cidade portuária de Mariupol, que queriam sair dessa zona, que queriam sair do inferno que é viver em uma área constante em combate. Então, ontem foi a terceira operação e chegamos aqui com essas pessoas que agora podem decidir onde elas querem ir e para onde elas querem ir. Eu queria saber exatamente como é que é o depois, porque a ONU e a Cruz Vermelha ajudam na retirada dessas pessoas. Qual é o tipo de assistência fornecida? Porque eu imagino que elas estão também com o psicológico muito abalado, além de provavelmente precisarem comer e ir de roupas também. Como é que funciona a assistência na prática? Assistência humanitária na chegada, primeiro, para a gente ter que entender como é a situação das pessoas que estão sofrendo com essa guerra aqui na Ucrânia. O principal impacto que podemos falar é exatamente o impacto psicológico na vida dessas pessoas. Estamos falando de pessoas que ficaram, nesse caso específico, dentro de um banco, de um refúgio subterrâneo por mais de dois meses. As pessoas não puderam ver a luz do dia por dois meses, elas não puderam ter um acesso à água potável de maneira adequada por dois meses, e muitas delas nos contavam que só comiam uma vez ao dia. Então, a gente pode imaginar como é viver isso e ainda por cima ter os estrondos, o barulho das bombas e da guerra acontecendo lá de fora, sem exatamente saber o que estava acontecendo. Elas saíram desse lugar e só então foram descobrir com detalhes o que tinha acontecido do lado de fora, descobrir que a cidade de Mariupol está completamente destruída e que muitas delas, as casas já não estão lá, porque as casas foram destruídas também. Então, o impacto psicológico é muito alto, então a primeira assistência que eles recebem, ou uma das primeiras assistências que eles recebem, é justamente esse apoio psicológico, que vai ajudá-los também a entender o que está acontecendo e tomar uma decisão. Mas, claro, depois de estar nessa situação tão dura, tão difícil, na chegada aqui em Zaporizia, também tem uma assistência imediata com alimentação, tem uma alimentação, um prato de comida quente, que são coisas que provavelmente a maioria deles não puderam ter nos últimos dois meses, água, produtos de higiene, e aí também tem aconselhamento para conseguirem decidir ou ter as oportunidades de decidir para onde que eles querem ir. A gente tem que entender que o processo de evacuação é voluntário. Cada pessoa que sai de Mariupol ou que sai de Azovstal, elas decidiram sair, elas queriam vir para cá. Então, não tem um depois que é decidido por nós ou pela ONU ou pelas organizações imunitárias. Cada pessoa tem a oportunidade e deveria ter a oportunidade de decidir o seu futuro. Então, estando aqui em Zaporizia, elas decidem se elas querem continuar aqui na cidade, tem abrigos que o governo colocou para essas pessoas que não têm aonde ficar, com o apoio das organizações imunitárias que estamos trabalhando aqui. Mas também tem muitas que o que elas querem é sair dessa área ou sair da Ucrânia, que é também alguma coisa que a gente tem que entender e elas recebem o apoio necessário para isso também. Sabe que essa é uma operação que é... por questões de segurança, a gente não pode informar, não é? Que dias que acontecem, a gente só informa depois que a evacuação já aconteceu, mas é um processo que não foi encerrado ainda, ou seja, há planos de continuar. Sim, exatamente. Nós trabalhamos agora mesmo por dez dias já, fizemos três rondas de evacuação. Na Siderúrgica de Azovstal, por enquanto está concluída, todos os dois governos, tanto do lado ucraniano como do lado da Federação Russa, informaram que as evacuações de civis na Siderúrgica terminou, não existem mais civis, claro que nós vamos verificar e tentar ver se essa informação é a mais correta e ver se precisamos voltar, mas nas áreas de Mariupol, em outras cidades perto, ainda tem muita gente que quer sair e que não tiveram oportunidade de fazê-lo. Durante essas evacuações, por exemplo, ontem mesmo, quando a nossa equipe estava chegando aqui, na estrada, a caminho aqui, nós vimos várias pessoas, estou falando de centenas de pessoas que queriam sair, que estiveram na estrada esperando pelas caravanas de evacuação, mas infelizmente nós não tivemos o acordo dos governos para poder parar e trazer essas pessoas em segurança para essa área. Então, esse é um processo que ainda estamos trabalhando e que vamos trabalhar com os dois governos para fazer o possível, o todo possível para trazer essas pessoas. Aquelas pessoas que desejam sair, que elas querem sair, elas deveriam ter essa condição de fazer isso de maneira segura e também indo para o destino que elas desejarem, que elas escolherem. Saviano Abreu, do OSHA, falando com a ONU News, diretamente da Ucrânia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e esperamos que você continue e toda a sua equipe em segurança aí. Muito obrigada. Obrigado, Leida. Abreu, do OSHA, O que é isso?